O calendário maluco daqui né, na época do Estadual, o São Paulo mesmo, vocês jogavam tipo as vezes uma vez, dois dias depois tinha outro jogo, de outro jogo uma coisa de insanidade A gente tava jogando um dia sim, outro não, teve um dia que colocaram até o jogo do Paulista e o jogo da Libertador no mesmo dia, eu falei, ai não, ai, calma ai, como é que a gente vai fazer isso, me expliquem ai expliquem ai, porque eu nunca vi isso na minha vida aqui por exemplo, a gente começa a temporada com metade do campeonato lá fora que tem praticamente 20 jogos do campeonato Paulista ai você começa a temporada já com metade da temporada lá fora em 3 meses você já jogou metade de uma temporada, é difícil, é árduo pra calamba só que por exemplo, tem coisas que são maiores do que qualquer dificuldade você possa ter como considerar uma opção realizada, eu sou uma opção realizada joguei onde eu queria e ganhei, ou seja, todo mundo fala, fala o que quiser, beleza, passei em todo lugar e ganhei então, ah não, mas não jogou, foda-se, eu ganhei, tá lá em casa, tá lá em casa, troféu, medalha, tudo, se quiser eu te mostro ah, fala, não, mas não, mas o cara não ganhou, passou um ano sem ganhar um título, aí fui e ganhei as Olimpíadas, então um para cada ano, tá tudo só ah, é paulista também, é paulista, então por isso é que você não estava na final, né? porque tipo, não, mas quando a gente, a gente jogou dois anos aqui em São Paulo, aí um ano passamos sem ganhar e ganhei no outro aham aí vim e ganhei as Olimpíadas no mesmo ano, são os dois, um para cada ano aham devolvi o outro então é muito chato, cara aham teve algum, ah, então já estão falando que eu sou prepotente, então você, pô não, mas é mas porra, mas é real, né? é, pô, tá ali, é um bagulho que tá ali pô, tá ali, não tô inventando não é, você falar uma coisa que aconteceu, é só isso é, isso é minha prepotência prepotência, então, prepotência sincera, não é mentira, não conto mentira não, é tudo verdade o Neto falou que era mentira o Neto falou que, o Neto fala um monte de merda a gente pode fazer o que? eu costumo dizer o seguinte, eu não controlo o que o Neto fala, eu não controlo o que ninguém fala o que o Somani fala, o que o Cicinho fala, o que esses caras falam, eu não controlo, mano, só controlo o que tá no meu alcance e o que tá no meu alcance é performance ah, o Cicinho falou, ah, não, eu sou, eu sou maior do que o Dano São Paulo é, maior do que eu, sim, pô o cara ganhou mais do que eu, o cara, pô, jogou mais do que eu é óbvio que o cara é maior mas, o mundo é grande, né? tipo assim, o mundo é grande o mundo é grande então, divulgar o mundo o mundo é grande Obrigado.